Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje trago mais um review para o canal, uma novidade Antes de seguir, se inscreva, dê o seu like, comente, faça perguntas E caso você queira comprar algum produto que eu faça review no canal Utilize o link que eu deixo aqui na descrição, que assim você ajuda o canal a crescer Beleza? Bem pessoal, hoje eu vou trazer um pedal que eu estava querendo comprar há bastante tempo Que é o Precision Drive da DEMOFX E porque eu queria comprar ele há bastante tempo Normalmente, quando eu vou tocar em casa Eu gravo, eu toco no meu amp, que é um horas de enroute E é um amp que ele precisa de boost, mas não de ganho, ele tem muito ganho Mas a questão é que ele tem uma tendência a você ficar bem no macento Aquela sobra de grave no palm mute E eu uso Tube Scream, uso Super Overdrive da Bose Mas existem pedais que são novos e tem uma proposta Mais moderna, de ser um Tube Scream, digamos, atualizado E tudo mais E eu caí nesse pedal aqui Então vamos dar uma olhada aqui nos controles Ele tem Drive O timbre dele é muito inspirado no Tube Scream Mas as regulagens deixam o som muito diferente Ele tem um Drive, normal Lembrando que é um Overdrive Tem volume Ele tem mais volume que o Tube Scream O Attack Que ele vai mexer um pouco nas frequências médio, médio grave E o Bright, que é o brilho E aqui, no meio, tem um Gate Esse Gate, você só regula nele O tempo de resposta O Threshold Que é a frequência de ruído Ele já vem presetado Tem acesso para bateria Inclusive eu vou utilizar ele dessa forma Para fazer o Review Tá Aparência Ok Não sei Assim, bem Bem simplesona Né E é isso Vamos dar uma olhada aí Já ia me esquecendo, pessoal Eu coloquei a guitarra aqui E mesmo assim esqueci Para esses vídeos com o Precision Drive Eu vou usar essa Ibanez ARZ Uma guitarra que eu gosto muito Ela tem captadores AMG Captadores ativos O bordão está dois tons abaixo O restante está um tom Por ser um som que É Mais pesado Eu preferi Pegar essa guitarra Que tem uma afinação diferente E os captadores de alto ganho São captadores bem nervosos Beleza? Vamos continuar aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.